Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Leo Pedreiro do canal Dicas de Mestre e hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui como fazer o assentamento de uma porta aqui, beleza? É uma porta de banheiro, mas independentemente da qual porta seja, vai ser praticamente o mesmo processo, né? Então acompanha aí a videoaula de hoje que eu garanto para vocês que vai ser uma ótima dica, beleza? O primeiro passo aqui é colocar aqui dois pedacinhos de madeira, então descalços aí como algumas pessoas preferem, né? Para poder dar altura aqui para o piso ficar livre, certo? Em torno de 5 a 7 milímetros aí. Logo depois aí, a gente coloca a porta no lugar aí. Aqui eu utilizei o plástico para poder me auxiliar aqui, para poder segurar a porta, né? Em seguida eu marquei com a caneta. E aí Utilizando um disco próprio para a madeira eu cortei a sobra da porta. Bom, como vocês puderam perceber, passei do limite do corte do tampo da porta, então vou fazer a reconstituição, então siga o passo a passo que é bastante fácil. Após fazer o frizz com a máquina, eu venho agora com um formão e um martelo e retire toda essa parte que foi frizzada, deixando sempre na fundura da travinha que eu vou estar utilizando. Agora eu vou precisar somente dessa travinha que já existia aqui na porta, só esse meio, certo? Então agora eu vou fazer toda a limpeza dessa parte que está em volta dela, observe. Uma dica que eu dou para fixar essa parte superior aí é colocar cola para madeira ou até mesmo colar espantânea, em seguida e prensar para ficar bem fixado, para não ficar uma porta fofa na parte superior. É interessante você colocar aí nos grampos aí para ficar bem fixado. para finalizar essa etapa aí é interessante que você pegue o pó da madeira que você cortou aí, no caso aí a porta, aí faça uma massa e tampe todos os buraquinhos que tiver na porta, né? A parte inferior e na parte superior geralmente elas sempre vêm vazadas. E finalize com a lixa. Sem tirar aquelas madeirinhas que eu coloquei no início, agora eu vou fazer o teste da porta aqui para ver se está tudo perfeito. Se tiver bacana, nós vamos iniciar aqui agora o processo de colocação das dobradiças. Bom, a dobradiça é uma coisa muito importante porque a gente vai ficar todo o peso da porta, então é interessante você escolher uma dobradiça de uma qualidade bastante boa aí, né? Beleza? Agora eu vou marcar 20cm da borda, em seguida colocar a dobradiça, marcar os parafusos para fixar assim. Na outra extremidade eu faço o mesmo processo, meço 20cm, em seguida coloco a dobradiça e faço a marcação dos parafusos. Para a gente saber a medida da dobradiça central, vamos medir de dentro a dentro entre as dobradiças inferior e superior e centralizar com o furo do meio da dobradiça. Fiz uma prefixação aqui com o martelo para facilitar a parafusação em todos os parafusos. Estou utilizando a parafusadeira, mas com a chave também funciona bacana. Estou utilizando a parafusadeira, mas com a chave também funciona bacana. Coloque a porta sobre as madeirinhas novamente, em seguida utilize a dobradiça superior e marque na lateral do portal. utilizando as medidas que eu fiz anteriormente, agora vou marcar a dobradiça e em seguida marcar os furos do parafuso e furar com a furadeira. Feito os furos, agora vou fixar a dobradiça. Estou utilizando a chave para poder evitar quebrar parafusos, pois a força da parafusadeira pode quebrar parafusos, então vamos evitar. Feita a fixação da dobradiça no portal, agora vamos pegar a porta e colocar no lugar e colocar o pino. Com a porta fixada na dobradiça de cima, agora vamos pegar a dobradiça do meio e marcar aqui onde vai ser furado todos os parafusos, as duas dobradiças tanto do meio como de baixo. É sempre bom fazer uma furação antes, porque a madeira do portal geralmente é uma madeira dura. Dessa forma agora é só finalizar colocando todos os parafusos e apertando muito bem. Para colocar a fechadura aí galera, o primeiro passo é marcar o centro da porta, beleza? Em seguida nós vamos pegar a própria fechadura e fazer o contorno dela, lembrando sempre de ficar sempre bem centralizado aí, beleza? Dessa forma vai ficar bem bacana. Utilizando aí essa mesma marcação, ainda vamos marcar aí onde vai passar a maçaneta e o segredo da chave. Nessa etapa eu resolvi fazer um pequeno rebaixo para ficar com acabamento ainda mais bonito. Para marcar onde deve furar para encaixar a fechadura, vou utilizar a própria fechadura. Observem aí como se deve fazer. Primeiramente marquei as alturas e em seguida marquei o centro de onde deve ficar a fechadura. Feito isso, centralizei a fechadura e marquei as guias laterais. Essa parte onde estou riscando é onde deve ser furada. Utilizando agora uma broca chata proporcional à largura da fechadura, vamos fazer o furo na porta. Com o formão e com o martelo, agora eu faço o acabamento nas laterais para que fique livre para entrar a fechadura. Caso necessite, fure um pouco mais. Agora faça um teste com a fechadura e veja se o buraco ficou no tamanho perfeito. Em seguida retire a fechadura e faça os furos nas laterais da maçaneta e do segredo da chave. Repita o mesmo processo do outro lado. Em seguida fixei a fechadura com os parafusos, mas percebi que o trinco da porta tinha ficado invertido. Então resolvi tirar novamente para poder ajustá-la. Para fazer a inversão do trinco, devemos pegar esse pino e colocar na posição horizontal, para assim facilitar na hora de virar o trinco. Vejam, ele deve ficar dessa forma. Para finalizar é só posicionar o pino para a forma inicial. Coloque a fechadura na porta e parafuso novamente. Coloque a maçaneta no guia e marque onde vai ficar os parafusos. Agora fixe o guia na marcação feita anteriormente. Após fixar retire essa pequena guia central. Em seguida coloque o acabamento. Em seguida centralize a guia inferior e marque os parafusos. Em seguida fixe a guia e coloque o acabamento. Repita o mesmo processo pelo outro lado da porta. Após finalizar certifique-se que tudo está funcionando perfeitamente. Coloque a contra-testa na altura da fechadura e marque a altura no portal. Utilizando a altura dos riscos feitos anteriormente, marque a altura da contra-testa no portal. Agora marque todos os parafusos e as cavas dos trincos. Com a broca chata faça os furos das cavas e em seguida utilize o formão e o martelo para acertar algumas imperfeições. Agora fure onde irá os parafusos e depois fixe a contra-testa. Agora eu verifico o serviço para ver se está tudo ok. E é isso aí galera, serviço finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aquele joinha aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Eu vou estar deixando aqui embaixo a descrição dos demais vídeos anteriores aqui do meu canal. E se você gostou, compartilhe galera. Ajude essa corrente de saber crescer ainda mais, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, beleza? E até a próxima.